Hoje, se permita liberar os julgamentos e preconceitos sobre você e os outros e dance criando a magia das suas próprias mudanças. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E queridos amados Kins, das frequências estelares do Tzolkin, hoje o Kins é o 165 Serpente Solar Vermelha, que traz o poder da força vital. É um portal de ativação galáctica, onde as ondas betas operam na base cósmica, o que significa um alinhamento dimensional no qual os corredores entre várias dimensões estão sincronizados e um tubo de comunicação direta entre elas se estabelece. E é um dia ideal para estarmos receptivos às canalizações do nosso eu superior e às transmissões evolutivas sagradas. O selo da Serpente Vermelha Chicã em Maia representa a energia do despertar da vitalidade, sensualidade e paixão, bem como o poder da intenção e da realização da mente. E ao se conectar com esse Kins, somos convidados a honrar e cuidar o nosso corpo, a cultivar as nossas verdades e a direcionar a nossa energia mental, emocional e espiritual. No tom solar, Bólam em Maia pulsa no poder da intenção. E Chicã pulsa em suas células o prazer em iniciar o nascimento de um novo rumo. E o tom solar representa o pulsar da energia mental, emocional e espiritual que nos permite a amplificar e a comunicar as nossas intenções. Ele nos desafia a direcionar as nossas energias, exercitando as nossas habilidades naturais de telepatia e unindo as diferentes dimensões da nossa existência. E ao despertar para a realização da mente, percebemos que a informação é eternamente enviada e recebida pelos nossos circuitos biofísicos. E olha como é interessante a gente pensar nisso. E mesmo que não estejamos cientes disso, as coisas em que focalizamos a nossa atenção crescem sempre mais fortes em nossa vida. E o tom solar nos convida a amplificar a energia das nossas verdades e transmiti-las ao mundo. Para se realizar qualquer coisa na vida de modo autêntico, é necessário ter prazer no que você faz, despertando para a realização da mente a qual precede o nosso mundo físico. E a energia realizadora que traz o ancoramento de qualquer propósito evolutivo é a serpente, que é este arquétipo solar espiritual muito preciso. E ela nos lembra que o nosso corpo detém o pulsar de informações mais eficazes e seguras para que se possa discernir entre o que é artificial e o que nos faz ser uma consciência autenticamente natural. O qual, pela simples conexão com o nosso campo celular, percebemos e recebemos a força da vida necessária para realizar as nossas atitudes que nos move diante ao nosso propósito em plena satisfação e liberdade. Portanto, hoje pulse em estar em seu corpo recebendo a sua sabedoria sagrada. E evite deixar que os prazeres artificiais dublem ou dopem os seus instintos autênticos. Troque de casca como a sábia serpente e se realize no instinto puro de uma sobrevivência sagrada e liberta, evitando e se libertando de uma subvida escravizada em vícios ou zonas repetitivas. A intenção é o combustível que motiva e cria todas as manifestações. E em La Cache eu sou o outro você. Ah, Rô! Gratidão por assistir a esse vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michelle Werner. E se você gostou e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta. E compartilhe com aquelas pessoas que você sente no seu coração. Dessa forma, a nossa mensagem é levada para o mundo e mais e mais pessoas têm a boa oportunidade de despertarem para todo esse movimento lindo, incrível e rico. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E lembre-se que o seu comentário é muito, muito importante para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal. Desejamos bênçãos, amor e cura para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e a gente se vê nos próximos vídeos.